Até ao dia 19 de dezembro, o município de Caminha convida as pessoas a escolher o projeto que pretendem ver implementado no mercado municipal da Vila. Na sede da Junta de Freguesia de Caminha e Vila Arelho, vão estar em votação 4 propostas para a reabilitação e requalificação deste espaço, já apresentadas aos comerciantes e população em geral. Estamos no início do processo. Este é um processo muito importante que tem uma ligação forte à estratégia da Câmara Municipal de Caminha. Um dos compromissos que temos com as pessoas é de abrir as portas da Câmara e de apelar à participação dos cidadãos. E temos-lhe feito. Temos o orçamento participativo que está a decorrer. Já participaram 250 pessoas a apresentar propostas e vamos passar agora à fase da votação. Temos as reuniões de Câmara descentralizadas, a transmissão online das Assembleias Municipais. Criamos o provedor do munícipe, que serve de intermediação entre o cidadão e a Câmara Municipal. E agora em projetos estruturantes, como o projeto do Mercado Caminha, temos também a possibilidade de ouvir a população, mas mais do que ouvir, fazer com que as pessoas decidam aquilo que querem para a sua terra, neste caso em particular, decidam que mercado municipal querem para Caminha. Esta será sempre uma solução low cost, na medida em que todas as propostas aproveitam a estrutura existente, mas introduzem novas valências. Nós não podemos continuar com este mercado aqui. Nem as pessoas que trabalham no mercado merecem, porque merecem melhores condições, nem a qualidade do nosso peixe exige menos, porque temos um peixe tão bom que precisa também de uma montra de grande qualidade, mas são as pessoas que merecem isto. Todas as pessoas, todo o nosso concelho. E é por isso que o investimento a fazer aqui terá que ser um investimento medido, e aquilo que pedimos aos arquitetos não é que entrassem em grandes euforias, é que nos apresentassem um projeto que fosse à nossa medida, que nós conseguíssemos suportar. A votação está aberta a qualquer pessoa, seja ou não residente no concelho, devendo apenas registar-se. A votação poderá ser feita de segunda à sexta-feira, das 9h30 às 12h, e das 14h às 19h, e ao sábado das 9h30 às 12h. Para saber mais informações sobre os projetos, os interessados podem consultar o site da Escola Superior Galáécia. Como presidente de Junta, tenho a dizer que estou muito contente que a população decaminha, e não só, porque não é só a população decaminha que usufrui deste mercado. Temos muita gente que procura este mercado, de outras partes, e pode, neste momento, ir à Junta de Freguesia e participar num processo que nós consideramos essencial de escolha do futuro do mercado. E, portanto, não é só uma situação de termos um mercado diferente, é uma situação de termos um mercado que foi fruto da escolha das pessoas.